Maranguã Tentando encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar Mas todo dia a tristeza aumentava em mim Já não tinha alegria nem motivo pra sorrir Bem eu sei que tudo tinha chegado ao fim Foi quando encontrei Jesus, ele me fez sorrir Mudou a minha história, me fez um vencedor Apagou o meu passado, o que passou, passou As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez Eu quero ouvir o Ceará cantar comigo Que coisa boa Que coisa boa Jesus entrou na minha vida, sou outra pessoa Eu clavo vocês e as podem, vai, vai Que coisa boa Que coisa boa Jesus, eu estou em Maraguá, porque alguém feliz aí Joga as suas mãos, dá certo, vem, dá certo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Sentei aí multito, sentei paz no coração Andava numa estrada sem ter rumo e direção Sofri, chorei, tentando encontrar Alguma coisa que pudesse me ajudar Mas todo dia a presença aumentava em mim Já não tinha alegria nem motivo pra sorrir Bem eu sei que tudo tinha chegado ao fim Foi quando encontrei Jesus, ele me fez sorrir Mudou a minha história, me fez um vencedor Apagou o meu passado, o que passou, passou As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez E outra só nem quis se botar, eu tava numa vez Que coisa boa Que coisa boa Eu estou em Maraguá, só mora gente boa Que coisa boa Que coisa boa Jesus entrou na minha vida Eu quero que o senhor vá comigo lá em cima com as mãos em cima Vou, vou, vou Que coisa boa Jesus entrou na minha vida Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Jesus entrou na minha vida Mais uma vez Que coisa boa Que coisa boa Jesus entrou na minha vida Sou outra pessoa Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Jesus entrou na minha vida Sou outra pessoa Jesus entrou na minha vida Sou outra pessoa Jesus entrou na minha vida Jesus entrou na minha vida Quem foi transformado pela palavra Joga a mão lá em cima Sou outra pessoa Joga as suas mãos e dá um braço Jesus entrou na minha vida Obrigado.